Salve rapaziada, aqui é o Nins, dá salve aí galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site, uma grana muito boa pra abrir muitas e muitas caixinhas rapaziada E hoje eu tô aqui com o Zé aqui no Discord, manda um salvezão aí mano, salve aí E aí Zé, Zé, 500 dólares aqui no CSGO.net, vou abrir caixinhas sem eu fazer aprimoramentos aqui no site e hoje eu quero retirar alguma skinzinha muito da hora pro meu inventário lá no CSGO Lecote, vamos que vamos, 500 dólares rapaziada e vamos profitar pra caramba E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita Ninja, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar, tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal e diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta Se você depositar de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 4 reais, que no caso é uma Desert Eagle VLT Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais, que no caso é uma AWP Exoesqueleto Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais, que no caso é uma K47 Barroco Roxo Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais, que no caso é uma M4A4 Neonor Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais, que no caso é uma K47 Headline E se você depositar acima de 400 dólares, mano, tu vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais Ou seja, velho, deposita qualquer valor acima de 400 dólares, que vai ganhar uma faca muito da hora, fechou? E obviamente, quanto maior o valor você for depositando, mais caro vai ficando a faca que eu vou te mandar, fechou rapaziada? E lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha, só dá uma passada por lá E eu adianto os brindes para quem aparece na live Ou seja, caso você queira receber o seu brinde o mais rápido possível, aparece na minha live O nick da minha live tá aparecendo aí na tela pra vocês, e o link do formulário está aqui na descrição Rapaziada, 500 dólares, eu vou começar abrindo 4 caixinhas Classfield E depois eu vou pedir uma cal pro Zé pra gente abrir 10 caixas de alguma caixa Fechou, Zé? Já tem em mente alguma coisa, velho? Ah, tem a do Dog, tem a do Saldo, a do Saldo é boa A do Saldo é boa, a Spirit é boa, velho, boa cal, Zé Boa cal, opa! Uma Masterpiece, 54 dólares, velho! Beleza, mano! Ah, tá moleque, 70 dólares! Beleza! Mano, tá bom, tá excelente Tá muito bom isso aqui, gostei 467 Dolls, Zé, eu vou pedir pra tu escolher Saulo, 10 caixinhas Saulo Ou 10 caixinhas Team Spirit Team Spirit é uma bocal, velho Cadê? Aqui, ou Team Spirit E aí? A B dela, vai Team Spirit, já sim, várias vezes Mas vamos 10 da Team Spirit O que eu gostaria muito O que eu gostaria muito de ganhar Na caixinha Team Spirit Ah, cara, eu gostaria muito de ganhar essa Gutt Gama Doppler, a Seguente Autotronic, até a Sacanabit da hora, velho Mas vamos que vamos Eu meio que queria a Dragon Lore, minha mãe Não, obviamente, né? Obviamente O mais caro aqui pra gente é melhor, né? Mas a gente tem que ser como? Daquele jeito, sem migué Será que isso aqui dá bom pra gente, velho? Vamos ver, rapaziada Eu não sei Opa, o Hot Rod, beleza, mano 156 DOL Só Hot Rod Isso aqui deu pra gente 330 DOL, velho 100 DOL de Profit na Caldo Zé Beleza Vamos agora, velho Abre 4 caixinhas do Saulo Que a gente tava com o Saulo em mente Então vamos abrir 4 caixinhas do Saulo 88 DOL Depois eu vou partir pros aprimoramentos Aqui no site Vou dividir essa grana em 2 Beleza? Vou fazer aquela tática que eu gosto Já falei pra vocês A caixa do Saulo não deu muito bom Acho que eu vou vender tudo o que eu ganho aqui na caixa do Saulo, velho Nossa, a caixa do Saulo ultimamente Tá daquele jeito, velho Cara, eu vou selecionar aqui 200 DOL É, escolha alguma esquinha aí, velho Velho, tem Talon A Talon Travailet? Eu já tive uma Ele é bonito, né, velho? É bonito, é bonito Vamos dividir em 2 esse upgrade aqui Cara, eu vou tentar uma Talonzinha um pouco mais barata, velho Será que tem outra Talonzinha um pouco mais barata? Aí, ó 182 já é barato, não? Aqui, 182 melhor, velho Vamos dividir essa grande em 2 A gente consegue fazer 2 upgrade É, a gente consegue fazer 2 upgrade de 33% Velho, a chance de dar ruim isso aqui é mínima Mas pode acabar que ele dá ruim, né? Opa Logo de primeira? Beleza Boa Beleza Sem DOL Agora, Zé, escolhe qualquer coisa Qualquer coisa mesmo até 200 DOL Qualquer coisa Quer dizer, ah, não tinha Cadê? Tinha? Tem Caraca, será que dá bom, velho? Vamos dividir 2,50? Pode colocar aí, filho 10% que vai vir 10%? Que isso, filho Já tá usado? Será? Será? Ó Ai Tá, se eu tivesse feito um pouquinho mais, teria vindo Um pouquinho mais, teria vindo Vai, vamos tentar dar o win, então Eu acho que vai vir um 11% agora, velho Será? Pô, mudou muito, nossa Nossa, mesma coisa, velho Se eu tivesse feito um pouquinho mais, teria vindo Tá, só temos 45 DOL agora A gente não tem muita grana Mas vamos tentar pra ela de novo, rapaziada 17% de chance, velho Tá, beleza Não era pra vir essa aqui De jeito nenhum E, cara, a gente começou esse vídeo com 500 dólares Tô com 935, só que Eu tenho outras skins aqui no meu inventário, rapaziada Mais ou menos a gente tá, cara Com 150 DOL no Profit Aqui no CSGO.net Porque eu tinha 300 e pouco aqui, velho Eu tinha 351 Então só a gente diminuir, velho Eu tinha, tem quanto? 935 Menos 352 A gente tá, rapaziada 583 dólares no Profit Vou solicitar essa TAL aqui pra um inventário, rapaziada Nem esqueça, não se solicita Hot Hot Porque eu já tenho a minha M41S E eu vou retirar algumas skins pra sortear pra vocês, rapaziada Cara, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou vender essa skinzinha aqui Tenho 21 DOL aqui no site Eu vou selecionar uma skin de até, sei lá 5 dólares pra sortear pra vocês 6 dólares, vai Hum, Zé, escolha aí M44 Neonor Caraca, desceu muito de preço Uma Neonor 5 DOL Ah é, velho Porque des... Peraí, velho Eu tinha comentado com o Zé ontem, rapaziada Que todas as skins desceram de preço, velho Uma Neonor veteranos de guerra Ela pôs 40 e 50 reais Agora ela tá 37, velho Ah, tá Cara, é Profit pegar essa de 37, velho Porque 5 DOL vira 37, velho Então vamos pegar ela mesmo, velho Pô, 5 DOL dá 25 reais, mais ou menos, né? A gente consegue pegar já É, se vir já era bom logo de cara Eu acho que vai vir nesse upgrade agora Se a gente fizer um de 5% dá bom Mas eu vou fazer de 32% Que a gente tá com muito saldo Falei, ó Cara, coisa tem a cyber Caraca, eu jogo muito, né, mano Eu falei isso Nossa, veio Eu falei, mano Se a gente tivesse feito um de 5% Teria dado bom Vou fazer de 33% Porque a gente tinha saldo Deu bom Cara, e eu vou dar uma skin pro Zé Zé, tu vai escolher uma skin pra tua? É, de até 6 DOL Mais ou menos Dessa faixa etária aqui Escolha alguma coisa aí Eu não sei que eu já tenho todas as skins Pô, louco, aí Aí, rapaziada Hashtag Zé desumilde, velho Desumilde Eu posso escolher uma pra tua, então? Eu posso escolher uma pra tua? Pode escolher, pode escolher Eu vou escolher essa 12 que tô zoando Deixa eu ver aqui Pode ser, velho Eu tenho um agente Que eu sempre jogo com ele Ou seja, o Zé vai ter um agente Sem manejar com ele Então vamos retirar essa agente Tu tem ele? Eu tenho mais escolhido Falta uma só Ah, então deixa, então deixa Então vamos pegar outra skin Ainda bem que não veio Então vamos pegar aqui Mas que o Zé da hora O Zé já tem 2 horas Ah, essa daí Essa mulher aí, ó Não, eu vou pegar uma skin Ah, não, ela é sempre Tem a MAC10, pô Tem a MAC10, pô Calma Caralho, do nada Eu quero uma skin diferenciada, velho Sim, pode ser até a dessa 12, isso Cara, vamos pegar essa MAC10 Curse aqui, vai Será que ela vai ver? Sei lá Mas vamos pegar outra Que eu vou solicitar uma E tu e o Spoiler Qual que vai querer Eu vou pegar agora uma Gente, tem que fazer eco de Tec9, né Velho, vamos pegar essa Tec9zinha aqui Veio? Não Isso, ela Não Cara, essa Tec9 é muito bonita, velho Aí, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma Tec9 pra mim E uma Tec9 pro Zé Que isso? Vamos, duas Tec9z E a MAC10 a gente deixa aí, velho Vamos pegar duas Tec9z É boa, tá? Eu gosto, mano Aí, veio as duas, moleque Excelente, filho 4 dói em Tch pra 20, mano Uma é... Neonor pra rapaziada Duas Tec9z pra mim E uma pro Zé, velho Não, é só pra ser Profit mesmo Não precisa ser... Não, mas vai vir, pô Será? Não Tem que ser o Tec9z Oi A gente já solicitou a Tala? Já solicitou a Tala? Vamos solicitar aqui as skins, rapaziada Eu vou solicitar a Neonor Tomara que eu não dê replace nessas duas aqui Aí, beleza? Acho que vai dar não Rapaziada, pra você participar do sorteio dessa Neonor é muito simples, cara Deixa um comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários E o seu trade link do lado E vai lá no Discord que o servidor está aqui na descrição Pra você comentar o seu trade link Pra mim ter como enviar a skin pra você Provavelmente o Zé tá botando aí na foto Como você tem que fazer Fechou, rapaziada? Então, molecote, é isso aí E vamos que vamos esperar agora as tradezinhas chegarem E, mano, só pra falar pra vocês Que está tendo um sorteio Pra quem deposita lá no Insane.gg Com o código NINJA30 Que você vai ganhar 30% de bônus E ainda vai participar do sorteio, mano O sorteio, rapaziada É de uma faca talon aço azul de 2 mil reais Você pode depositar qualquer valor Acima de 1 dólar E preencher esse formulário aqui, fechou? E, NINJA, eu vou depositar mais de 200 dólares Se você depositar mais de 200 dólares Você vai ganhar um brinde muito da hora E ainda vai participar do sorteio Ou seja, mano Você pode depositar qualquer valor E acabar ganhando uma faquinha aí De 2 mil reais Ou se você for depositar um valor muito alto aqui No Insane.gg Fala pra mim que eu também vou conseguir pegar um brinde muito da hora pra você Fechou, rapaziada? Moleco White Prende o formulário, mano Participa desse sorteio, moleco White Lembrando E lembrando Pra você participar Você tem que ter depositado a partir do dia 1 de junho Fechou, rapaziada? Então, moleco White Vamos que vamos O sorteio está aí O link desse formulário está aqui na descrição Aí, rapaziada Chegou aqui A M44 ganhou um nó de quase 40 reais De vocês Ou seja, velho Profit absurdo Vamos aceitar essa trade aqui logo de cara E vamos esperar agora as outras trades, velho Rapaziada, chegaram as 2 Tec9 A minha e a do Zé Já vou logo avisando que a Flute estiver melhor É minha, filho Caraca É presente É 2 skins lindas, velho Vamos dar uma olhada nelas Só falta agora a talãozinha, rapaziada Se liga só, mano Ó, uma Tec9 Nossa, ela é muito bonita, velho Uma Tec9 está aqui A outra Tec9 está aqui E a M44 que no nó do sorteio de vocês está aqui Vamos ver Essa daqui Tá com a Flute 027 Flute muito bom já E essa daqui Tá com a Flute 028 Então não vai fazer muita diferença aqui Eu enviar, tá bom Ó Tá excelente, né Então as 2 estão bonitas Não faz muita diferença o Flute delas Então aqui eu enviar pro Zé, tá bom E agora só falta só a talãozinha, rapaziada Vamos esperar essa talãozinha chegar Rapaziada A talão deu replace Eu peguei essa falchon, fechou, guys 181 dólares Vamos aceitar essa skinzinha E vamos partir agora dentro do game, mano Se liga só, velho Falchonzinha Cara Bem bonita Bem bonita Não tem nenhum pattern isso daqui Fechou, rapaziada Mais do que vale a skinzinha, velho Vamos que vamos Vamos 1.90 1.100 reais Essa Essa Paquinha Vou equipar lá aqui de CT Vou equipar uma Tec9 também De TR Vou equipar na real Essa paca aqui de TR E mostrar pra vocês dentro de um mapinha Fechou, rapaziadinha? Então, Zé Lança aquela ediçãozinha, meu parceiro Que só tu Só tu Sabe fazer E aí É En En Legenda por Sônia Ruberti